Vamos com outra notícia, outra informação também aqui no All News. Uma mulher que pediu ajuda por delivery e um homem foi preso por estupro no Paraná. Olha aqui no delivery. Ela escreveu, ó, observação, me ajuda, manda a polícia para esse endereço, fui estuprada e violentada, me ajuda, tenho uma filha, corremos perigo, esse homem é perigoso. Foi o que ela escreveu no bilhete, nesse pedido de lanche, que ela fez por um aplicativo, né? A atendente da loja trocou mensagens com a vítima até a chegada da polícia. Para a TV Record, ela disse que ficou em ligação com os policiais e trocando mensagens em códigos com a vítima pelo próprio aplicativo. O homem foi preso em flagrante pelos policiais levados à delegacia. No local, ele recebeu voz de prisão em flagrante, segundo a delegada Emanuele Siqueira. A mulher foi hospitalizada, passou por exames e recebeu alta em seguida. A vítima é de Santa Catarina, tinha viajado até Curitiba para permitir que a filha visitasse o pai. O suspeito já tinha, perdão, subiu algo aqui que não deveria subir, pronto. O suspeito já tinha histórico de violência. Segundo a delegada, uma familiar do homem pediu medida protetiva contra ele depois de um caso de violência doméstica no ano passado. Os detalhes desse caso não foram repassados. E aqui uma informação importante, em caso de violência denuncie, ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, você pode ligar para o 190 e fazer a denúncia.